o alô pipocada do Brasil aqui quem fala é seu José com mais um vídeo do Banco Inter atualizou agora é é pessoal vai dar para pedir geralmente limite de ontem do dia quatro eu vou sentar o dedo e ao vivo você que tiver aí eu sei que você pediu igual comigo né tá com o três meio eu vou fazer agora ao vivo aqui vou em cartão o limite é 15k o limite bom né pessoal tá aí ó 15k eu vou clicar aqui para baixo é o cartão black ó aqui ó pipoca dos cartões fazendo ao vivo é o canal sem vinheta sem enrolação aumento de limite confira o seu aí viu ó agora você pode solicitar o aumento de limite pelo app como funciona é fácil e rápido a transação é feita pelo o app você recebe no seu retorno em até sete dias corrido vixe e demora assim é análise do seu perfil financeiro nesta análise levamos em conta os pagamentos da fatura do uso do cartão e dos produtos do Inter vou lá vou arriscar arriscar vamos sentar o dedo vamos sentar o dedo aumentou de limite no banco Inter agora recebe uma situação do aumento de limite você receberá o retorno no próprio app e até sete dias o oito corrido aguarde enquanto e você também pode aumentar o seu limite no investimento CDB mais pessoal por isso não espera não viu sete dias sete dias né mas vem na hora eu vou esperar um pouco um pouquinho aqui vou dar um pouquinho aqui quem sabe se novamente já ouviu né pessoal é vamos sentar o banco Inter pessoal é o melhor que tá tendo aí banco digital banco que não reduziu não reduz o limite eu não vejo dificilmente né é um banco pouco rigoroso para o da crédito né mas é um banco seguro um banco descomplicado tudo de graça então é só manteiguinha da ventinha do gatinho né pessoal eu vou dar um geral a retorno em até 12 do 5 2023 e pava cartão limite aqui já é de 15k vou mostrar para você ver ó é 15k é 15k né pessoal veja eu limita aí ó se aumentar eu venho com o vídeo aí da sequência eu espero também que vocês aí de sorte para vocês aí que você sabe aqui o coco é seco e a cantiga de roda banco tá com o íntimo meu filho aqui é barril é a vez tem pessoa aí que tá com mil real vai tá com dois três quatro cinco anos com mil real é tem pessoa que aumenta rápido esse aqui para você ter uma ideia eu pedi 12 ver foi 13 e negou direto aprovou automático aí vou eu digo você quem vai entender a análise de o banco né pessoal e hoje já tá aí é um limitaço aí 15k e 15k né meu patrão obrigado Brasil ótima noite bom final de semana para todo mundo caso aí você também esteja aumento manda um print para mim viu é para fazer um vídeo amanhã pipocando tudo sem aumentar né mas é sete dias vamos ver mas eu acho que daqui para amanhã sai aí o resultado aí do banco inter é pessoal deixa eu voltar aqui de novo eu vou olhar aqui no novo se é já aumentou vou aqui e ver pipoca dos cartões fazendo ao vivo nada valeu pessoal vou terminar por aqui senão manteiga derrete tem que esperar aí segundo ele de sete dias até o dia doze do cinco para saber o resultado se aumentou ou derreteu valeu dia Z para não esquecer se inscreva no vídeo no botão preto comente senta o dedo no lar que até o próximo vídeo confira o seu aplicativo que agora atualizou o aplicativo viu é não brinque não